Olá pessoal, aqui quem está falando é o Virgílio, espero que estejam todos e todos bem. E na aula de hoje a gente vai concluir os controles que nós criamos para o RIC na aula passada. Aqui eu vou só retomar rapidamente os componentes do controle que a gente viu até então. Aqui eu tenho o RIC funcionando completamente, eu tenho por exemplo o movimento dos braços que a gente já viu. Então que nós temos uma armature que modifica por sua vez aqui o létex que então aplica a modificação no desenho. Nós temos uma substituição de desenhos sendo realizada aqui, então nós temos algumas posições aqui, são sete posições para as mãos, por exemplo, e que a gente não vê essas mudanças aqui porque nós criamos para as mãos um modificador do tipo time offset e que ele tem aqui um driver, então o controle de qual frame ele vai mostrar é definido aqui por esse campo frame que ele está roxo dessa forma porque a gente criou um driver para ele. E esse driver ele é movido pela propriedade mão que a gente criou aqui para esse bond. Então para esse osso aqui, caso alguém tenha alguma dúvida eu recomendo que retorne à minha aula anterior para ver como isso aqui foi criado. Então eu tenho para esse osso da mão aqui uma propriedade personalizada. Então ao clicar em adicionar aqui eu crio uma propriedade chamada mão.l e defini que essa propriedade tem então o valor de sete, ela vai de 1 a 7, que corresponde ao número de frames da mão que nós temos desenhado, então se tivesse mais ou menos a gente faria essa adequação aqui. E então quando a gente seleciona o bone da mão, essa propriedade aparece aqui no painel de propriedades. Então eu cliquei com o botão direito e copiei como novo driver, ou seja, o driver é uma propriedade do Blender aqui, uma tradução literal, o driver é um condutor, essa propriedade conduz o valor de outra. Então ao copiar isso aqui com o driver eu estou usando esse valor aqui para conduzir o valor dessa propriedade frame. Então quando a gente coloca aqui sete, o Blender vai transpor aquele número sete para cá e assim por diante. Então se eu vier agora aqui e colocar cinco, a gente seleciona a mão e olha aqui e o valor passa a ser cinco novamente e corresponde ao desenho número cinco. Se eu pressionar tab, eu entro no edit mode aqui e a gente vai poder navegar. Olha só, o frame cinco é exatamente esse aqui que está mostrando. Então, essas aqui são as características básicas desse Rick. Eu posso ver aqui que eu tenho um bone que mexe o quadril, tenho aqui as pernas no modo IK, a cinemática inversa, que então me permitem trazer as pernas do Rick e movimentar o quadril e os pés ficam presos no chão. Eu ajusto aqui o jaleco para corresponder aqui as pernas do Rick e agora então nós vamos ver como fazer o controle aqui da cabeça dele. A cabeça dele, nós temos alguns bones, eu tenho aqui o bone da cabeça que eu giro e tudo corresponde, mas a gente tem uma outra propriedade de girar que a gente faz isso aqui, que a gente vai mover esse rosto para um lado e para o outro. E é isso aqui que a gente vai fazer para ter a ilusão de movimento dele. Eu vou reabrir, inclusive para que a gente veja ele funcionando corretamente. Quando eu seleciono aqui o rosto e peço para girar, ele não está funcionando, porque eu tenho que colocar um driver aqui. E a gente já vai fazer isso agora, então. Eu vou recomeçar aqui essa transformação. Então, eu vou criar o Rick daqui para cima, tá bom? Para isso, então, eu vou remover algumas coisas. Eu vou remover o Tine Offset daqui, eu vou remover a deformação de Armature para todos esses elementos. Eu estou selecionando aqui a boca, olhos, nariz, orelha, cabelo. Deixa eu ver aqui. Agora aqui a sobrancelha também. E vou remover a relação de parentesco, porque eu criei uma relação de parentesco aqui que eu quero remover. Então, eu vou selecionar esse objeto e vou pressionar Alt P para remover o parentesco e manter a posição atual. Vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui. Vou fazer individualmente. Eu sei que eu poderia fazer isso aqui selecionando tudo ao mesmo tempo. É só para a gente ter certeza do que está sendo feito. Então, olha só. Eu, agora, se eu movimentar a cabeça dele aqui, nada vai junto. E isso se dá porque aqui no Rick, eu vou entrar no Edit Mode e eu vou apagar esses ossos também. Porque eu vou recriar tudo isso aqui do zero. Então, nós temos aqui o controle do personagem que tem apenas os controles do corpo. Então, se eu seleciono aqui, eu movimento essa parte de cá e a cabeça dele está em Dependent. Eu vou entrar, vou selecionar o Rick e eu vou colocar na visão de OctaEder para a gente ver os bones corretamente criados aqui. Então, eu vou entrar no Edit Mode dessa Archer, vou selecionar aqui esse ponto do peito e vou pressionar E para fazer uma extrusão e Z para ele restringir aqui nesse eixo aqui que eu baixo para cima. Então, eu vou trazer esse bone para cá e vou selecioná-lo, pressionar F2 para chamar esse bone aqui de cabeça. Isso aqui eu vou utilizar para transformar apenas os controles básicos aqui, os desenhos da cabeça do Rick. É engraçado, eu tenho que falar Rick e Rick, então eu vou precisar fazer uma ênfase maior para vocês saberem do que eu estou falando. Eu estou aqui com a cabeça do personagem e com o cabelo do personagem eu vou selecionar esses dois. Eu quero que esses dois objetos aqui sejam filhos do bone cabeça. Então, eu seleciono esses dois, pressiono Shift, seleciono o bone que vai ser o pai, pressiono Ctrl P e eu crio uma relação de parentesco com esse bone. Agora, se eu giro aqui, essa parte vai junto. Legal, talvez eu precise fazer isso aqui também para as orelhas. As orelhas, isso aqui também vai ser uma boa. Então, agora, ao selecionar aqui, eu morro a cabeça básica do personagem de um lado para o outro. Eu vou fazer algumas coisas. A primeira delas é que eu não quero que esse bone aqui gire para qualquer lado e com qualquer intensidade. Então, olhando aqui de frente, eu vou definir algumas restrições. Então, com esse osso selecionado aqui no Pose Mode, eu venho aqui embaixo na aba de Bone Constraints, que em uma tradução literal são restrições para os ossos, eu vou criar uma restrição aqui de limitar a rotação, que é isso que eu quero. Eu quero que ele não gire para qualquer lugar. Então, eu vou limitar a rotação dele e a gente pode limitar ela no eixo X, Y e Z. Então, vamos tentar ver. Eu vou desabilitar aqui um pouquinho. Vamos ver o que eu quero. Eu quero que ele gire apenas daqui para cá. E eu vou mudar essa rotação aqui, que ela está no modo quaternion. Eu não vou tratar disso agora com vocês, mas o Blender possui vários tipos de rotação para os objetos. E eu vou escolher aqui, X, Y, Z, Euler, que esse aqui é o modo mais amigável da gente animar. Nós temos apenas três eixos. Quando eu giro aqui, a gente vai perceber, então, que a rotação básica está acontecendo aqui no eixo Z. Então, eu quero que esse osso, ele só gire nesse eixo Z. E ainda assim, eu quero que ele não vá muito além desse limite aqui, para a gente não ficar vendo esse pedaço do pescoço. Então, sabendo disso, essa constraint aqui de limitar a rotação, eu quero que ele limite o X. Eu quero que o X, ele não gire para lugar nenhum. E eu tenho que manter aqui na posição local, ou seja, nas coordenadas desse Born. Para uma visão bem rápida, a coordenada local seria uma coordenada que é relativa à posição do próprio objeto. Por exemplo, esquerda, direita, cima e baixo são propriedades relativas de cada um de nós. Se eu estiver de frente para vocês, para você que está me ouvindo, a minha esquerda é diferente, equivale à sua direita. Então, essas são propriedades relativas. E é isso aqui que a gente está utilizando. Em contrapartida, o espaço do mundo seria equivalente a norte, sul, leste e oeste, que são coordenadas fixas do planeta e que, independente de onde nós estivermos, essas coordenadas permanecem fixas. Então, aqui, eu não quero que ele restringe o eixo X das coordenadas do planeta. Eu quero que ele restringe o eixo X das coordenadas locais. Então, ele não vai girar para nenhum ângulo no eixo X local. Então, se eu vier aqui no eixo X e pedir para girar, olha só, não vai acontecer nada. Se eu ocultar essa Constraint V aqui, ele vai girar no eixo X local. Se eu ativar, a gente não vê transformação alguma. Eu não quero, então, também que ele gire no eixo Y. Então, ele não vai girar aqui. Eu quero que ele gire apenas no eixo Z. Então, ele deixa girar no eixo Z. Só que eu quero que ele gire menos. Então, eu quero que ele venha, por exemplo, para a esquerda, no máximo até aqui. Então, isso aqui, olha, olhando ali, dá cerca de menos 22 graus. Para cá, mais ou menos o mesmo tanto. Vamos colocar o mesmo para os dois lados. Menos 22 e mais 22. Então, aqui no eixo Z, eu vou colocar menos 22 e aqui mais 22. Eu vou clicar nesse botão aqui para ele restringir a rotação e fixar o valor. Então, olha só, eu não vou poder ir muito além disso aqui. Então, agora aqui na rotação, olha só, ele vai travar de um lado e do outro. Vou pressionar o TR para ele voltar na posição original. E agora nós temos, então, o primeiro controle da cabeça funcionando, que é restringindo para onde ela pode girar. Agora, a gente vai criar um outro controle, que a gente vai chamar esse controle de rosto. porque a gente vai usar para movimentar esses elementos aqui da frente do rosto dele para dar a sensação de paralaxe quando ele girar de um lado para o outro. Porque nós temos aqui, a gente já viu, por exemplo, que nós criamos aquelas posições para o nariz, por exemplo, para virar de um lado para o outro. Mas a gente quer que realmente os olhos, a boca, as sobrancelhas se desloquem para a esquerda e para a direita. Então, para isso, a gente vai criar um osso adicional aqui. Eu vou entrar no Edit Mode. Eu vou fazer uma extrusão desse. Vou selecionar essa pontinha, pressionar E para fazer uma extrusão. E pressionar Z para ele manter aqui esse eixo Z. Vou selecionar o bone, vou renomeá-lo para rosto. E vou desvincular esse bone daqui da cabeça. Então, eu vou pressionar Alt P. E eu vou apenas desconectar o bone. Em vez de ele remover a relação de parentesco. Porque agora, esse osso aqui, ele está desconectado do bone da cabeça. Mas, se eu movimentar o bone da cabeça, ele vai junto. Eu posso movimentá-lo, mas ele ainda tem essa relação aqui com o bone da cabeça. Ele é filho da cabeça, mas ele está desconectado. Então, vou pressionar Alt G aqui. Na verdade, eu movimentei ele no Edit Mode. Eu vou só desfazer isso aqui e fazer de novo. Então, eu chamo isso aqui de rosto. Pressiono Alt P e desconecto o bone. Porque agora sim, ele está aparentemente colado. Mas ele é apenas filho, sem estar conectado. Então, Alt G aqui, ele volta para a posição original. E agora, nós vamos fazer com que esses objetos aqui sejam filhos do rosto. Mas a gente vai fazer isso aqui de uma maneira indireta. Porque a gente vai precisar também de ossos individuais para controlar cada um desses elementos. Porque a gente quer, por exemplo, levantar ou abaixar a sobrancelha. Movimentar a pupila ou a boca. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou entrar no Edit Mode novamente. E eu vou duplicar esse osso aqui. Vou pressionar Shift D e vou trazer para cá uma cópia dele. Vou até mover essa pontinha aqui no eixo Z para ficar bem pequenininho. Eu vou chamar isso aqui de sobrancelha. Eu vou pressionar Shift D novamente. Vou pressionar Z para mover ele aqui para baixo. E vou chamar esse aqui de olhos. Talvez eu até mova esse aqui para cima. Porque eu vou criar uma outra cópia. Shift D e Z. Esse aqui eu vou chamar de Pálpebras. E aqui embaixo eu vou criar uma outra cópia chamada Boca. E agora eu quero que esses quatro ossos aqui sejam filhos do rosto. Então, eu vou selecionar todos eles. Pressiono Shift e seleciono o bone do rosto. Pressiono Ctrl P e peço para manter essa distância. Porque vejam só. Agora eu tenho esse bone da cabeça. Eu tenho um bone para controlar o rosto como um todo. E como parte do rosto, nós temos aqui elementos. Sobrancelha, pálpebras, olhos e boca. A boca vai ser o mais fácil. Eu vou pegar o objeto boca. O desenho da boca. Pressiono Shift e seleciono o bone da boca. Ctrl P e peço para que o desenho da boca seja filho do bone da boca. Agora, quando eu giro esse controle. O bone da cabeça gira o bone do rosto. Que, por sua vez, traz o bone da boca para cá. O legal disso aqui é porque agora eu consigo selecionar a boca e mover ela de um lado para o outro. Eu vou voltar a minha visualização aqui para Wire. Para que a gente veja melhor os desenhos aqui por baixo. Então, ao movimentar a boca, a gente tem aqui a possibilidade de animar essa boca individualmente. O bone do desenho do nariz. Isso eu vou fazer com que ele seja filho do próprio rosto mesmo. Não. É da cabeça, não. Do rosto, tá? Então, é isso mesmo. Eu seleciono aqui o desenho do nariz. Pressiono o Shift e seleciono o bone do rosto. Ctrl P e faço com que ele seja filho do bone também. Agora, eu movo aqui o rosto. Eu consigo mover o nariz e a boca. Aqui é só o bone da boca. Eu mexo só a boca. Então, está começando a funcionar corretamente. Agora, a gente vai fazer outras coisas que vão ser um pouquinho mais complexas. Talvez aqui a sobrancelha também a gente consiga resolver rápido. Eu tenho aqui o desenho da sobrancelha. Faço o ser filho do bone. E aqui está fácil também agora. Então, eu movimento a sobrancelha. E se eu movimentar o rosto, então, a gente movimenta essas partes aqui. E já está começando a funcionar. Agora, aqui para os olhos, a gente vai fazer o seguinte. Em vez de fazer uma relação de parentesco direto com o bone, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa que as pálpebras movimentem aqui as pálpebras. Os olhos, eles vão movimentar apenas as pupilas. E o restante do desenho dos olhos vai se movimentar de acordo aqui com o bone do rosto. Então, a gente vai precisar criar um modificador do tipo armature. Porque isso aqui significa que a gente está separando diferentes partes do desenho para corresponder a diferentes ossos. Então, com o desenho aqui dos olhos selecionado, selecionado, eu vou agora pressionar Shift e clicar em qualquer bone. Vou pressionar Ctrl P. E eu vou criar aqui, ó, Armature Deform. Porque eu quero uma deformação da armature. Eu posso até escolher aqui com grupos vazios. O Blender já vai criar para a gente grupos que vão ter o nome de cada um dos ossos que a gente já criou. Agora, então, ao selecionar aqui o desenho dos olhos, a gente vai ter lá na aba de modificadores, o modificador da armature. É isso aqui que a gente quer. E agora, a gente vem aqui embaixo, na aba Object Data, e a gente vai lá embaixo colar, que a gente vai perceber que nós teremos aqui, ó, vários vertex groups que o Blender criou automaticamente para a gente. Só que ele criou aqui, ó, pé, cabeça, coxa. Eu não quero tudo isso aqui. Eu vou clicar no botão de menos algumas vezes aqui. Porque isso aqui vai permitir que a gente remova grupos desnecessários. Então, eu tenho aqui antebraço, braço, mão. Eu vou remover esses outros aqui. E eu poderia apenas criar isso aqui manualmente. Mas, então, eu vou deixar aqui olhos, pálpebras, esposto. E só esses mesmo. Então, aqui a gente vai ter só esses três, que eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou entrar no Edit Mode aqui do meu desenho. Eu vou, com cuidado, eu vou travar ou destravar algumas coisas aqui. Eu vou, inicialmente, controlar. Eu quero criar um grupo de vértices que vai ligar as pupilas ao bone olhos. Então, a gente já fez esse desenho aqui com a separação das camadas. Essas camadas aqui, então, eu tenho a camada das linhas. Eu tenho a camada da pálpebra. Das pupilas e do preenchimento. Então, aqui eu vou trancar tudo. Eu vou destrancar apenas da pupila, porque eu quero só as pupilas. Eu vou fazer isso aqui três vezes, porque eu tenho três posições aqui desse desenho. Eu preciso usar todas as cópias aqui dessa pupila para fazer a deformação. Então, eu vou selecionar as pupilas. Eu vou vir aqui nos grupos de vértices. E vou no grupo olhos, no frame 1, eu vou clicar em Assign, que significa atribuir. Então, eu estou atribuindo esses vértices aqui para o grupo olhos, no frame 1. Eu vou avançar no frame 2, vou fazer a mesma coisa. No frame 3, vou fazer a mesma coisa. Então, agora, o que vai acontecer? Quando eu sair aqui do Edit Mode, eu vou selecionar o bone olhos e agora as pupilas vão seguir. E como a gente já fez aquela definição das máscaras, as pupilas vão ficar aqui dentro dos olhos e eu vou conseguir animar isso aqui corretamente. Agora, se eu giro aqui, a gente vai ter o Rick funcionando quase do jeito que a gente pretende. Só que a gente ainda não tem as pálpebras funcionando corretamente. Elas estão meio erradas aqui. Ele acabou até salvando umas coisas que eu já tinha feito, né? Mas o que a gente vai precisar é o seguinte, ele está assim. Isso aqui, para vocês, não deve, da primeira vez, não deve funcionar. Ele só funcionou porque eu já tinha atribuído isso aqui anteriormente. Vou entrar no Edit Mode, eu vou remover tudo aqui. Vou desmarcar o resto, vou selecionar tudo e vou também remover do grupo olhos para que vocês vejam como vai ficar para vocês quando vocês fizerem aqui junto comigo. Então, aqui nós temos os olhos funcionando corretamente, né? Agora eu vou ter que atribuir de novo. Então, aqui nas pupilas, seleciono as pupilas. E faço a atribuição correta. Eu vou desselecionar o resto e vou remover aqui do grupo rosto. E as pálpebras igualmente. Então, eu tenho aqui um controle que ele vai mover as pupilas, mas vai deixar os olhos e as pálpebras lá. Isso aqui é o que vai acontecer com vocês quando vocês fizerem junto comigo. Agora a gente vai precisar, então, atribuir o restante para mover as pálpebras corretamente. Então, selecionar novamente aqui, eu vou entrar no Edit Mode. Vou trancar tudo, exceto a camada das pálpebras. E eu vou selecionar tudo aqui no frame 1. Eu vou no grupo, no vertex group das pálpebras e vou atribuir nos três frames. Seleciono tudo, atribuo. Movo de frame, seleciono tudo e atribuo. Porque agora, ao sair do Edit Mode, eu consigo mover as pálpebras para cima e para baixo. Eu consigo mover para um lado e para o outro também. Não é isso aqui que eu gostaria. Então, a gente vai criar uma outra restrição aqui para ele mover só aqui para baixo. Olha só. Que equivale ao eixo y, local. Então, eu vou agora, com o rosto das pálpebras ligado, vou criar uma constraint do tipo limitar a posição. Então, eu quero que isso aqui seja na posição local e quero que x e z sejam zero. e ele vai mover aqui no eixo y, o mínimo vai ser 0,04 e o máximo vai ser... Então, o mínimo, o mínimo vai ser menos 0,12 e o máximo vai ser 0,03. Porque agora, eu consigo mover isso aqui corretamente e ele vai ter valores mínimos e máximos. Isso aqui é parte do processo, tá? A gente ainda vai fazer mais coisas, mas, por enquanto, eu vou manter isso aqui. A sobrancelha está funcionando corretamente, as pálpebras também e os olhos também. Falta apenas fazer com que o restante dos olhos se movam junto com o rosto. E é isso que a gente precisa fazer aqui agora. Então, ao selecionar o desenho, eu vou bloquear aqui a camada da pálpebra e das pupilas e vou desbloquear as linhas e os preenchimentos. Então, para selecionar tudo, eu venho aqui no frame 1, lá, novamente, nos vertex groups, eu vou atribuir esse restante aqui para o grupo rosto. Então, eu atribuo aqui no frame 1, no frame 2 e no frame 3. Eu estou fazendo isso aqui três vezes, porque nós temos três desenhos. Se eu tivesse apenas um que se repetisse, eu só precisaria fazer uma vez. Isso aqui me dá a flexibilidade de fazer modificações nos desenhos, tá? Então, é isso aqui. É por isso que a gente está fazendo dessa forma. Agora, então, nós temos parte da cabeça do Rick funcionando corretamente. Temos aqui, ela vai junto, a gente consegue controlar a boca, os olhos, as pálpebras e a sobrancelha. E a gente precisa agora fazer com que a gente consiga controlar corretamente essa rotação de um lado para o outro. Porque, por enquanto, a gente tem esse osso aqui, que a gente faz essa movimentação livre, mas a gente precisa de um jeito mais automatizado. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente, inclusive, vai posteriormente ocultar esse bone do rosto aqui, que a gente nem vai mexer nele, a gente vai mexer só no bone da cabeça. Aqui no bone da cabeça. Então, a gente vai criar uma propriedade personalizada. Então, eu seleciono o bone da cabeça, venho aqui na aba de propriedades do bone, e crio uma propriedade que eu vou editar. Eu vou chamar ela de gira-posto. A propriedade, eu vou colocar um valor inteiro. Então, eu vou colocar o valor de 2. O valor do padrão vai ser 2. Ela vai de 1 até 3. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque, olha só, aqui para o cabelo, por exemplo, nós temos 3 versões. Então, nós temos aqui um desenho número 1, que ele inclinado aqui, virado para a direita dele. Desenho 2, que ele olhando para frente. Desenho 3, que ele olhando um pouquinho para a esquerda. Então, nós temos 3 posições, sendo que a 2 é posição central. É por isso que eu fiz com que o valor padrão fosse 2, que ele estivesse aqui olhando para frente. Agora, eu vou clicar com o botão direito e vou copiar como novo driver, porque eu quero que isso aqui conduza a rotação, por exemplo, da cabeça. Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou selecionar o cabelo, venho aqui na propriedade dos modificadores e vou criar aquele time offset que nós já vimos. Eu vou... Ele já está aqui, porque eu só removi, mas, então, eu vou apagar esse driver e vou colar o que eu acabei de criar. Vou fazer a mesma coisa agora aqui com a orelha. Então, eu vou criar um modificador time offset, vou remover o que já estava aqui e eu vou colar o driver que eu copiei aqui, o que eu gira-rosto. Vou copiar como novo driver, venho na orelha e colo aqui. Agora, olha só, quando a gente seleciona o botão da cabeça, nós temos aqui o gira-rosto que deveria mover. Vamos ver aqui, copiar como novo driver. Aparentemente, está funcionando... Ah, é porque eu tenho que colocar o fixed frame, né? Então, agora sim. Frame fixo para todos eles. E agora sim, nós temos aqui ele girando de um lado para o outro. Só que isso ainda não é suficiente. A gente só tem o rosto girando aqui desses dois elementos. A gente pode fazer isso aqui, a mesma coisa para o nariz também, que nós temos o nariz para frente, para os dois lados. Então, eu vou criar o modificado timing, um offset que eu vou colocar aqui no modo frame fixo. E vou agora pegar o gira-rosto, copiar como driver, e colar o driver aqui. Isso aqui já começa a parecer que ele está girando o rosto. Mas só que a gente ainda precisa fazer com que o movimento da paralaxe funcione. Ou seja, eu quero que quando eu mover isso para cá, esse bone do rosto venha um pouquinho para cá. Quando eu mover para cá, ele vai pegar esse bone do rosto e vai trazer um pouquinho para cá. É isso que eu vou fazer. Então, para isso, a gente vai também criar um... Utilizando o driver, mas para mover essa outra propriedade aqui, olha só, que é o eixo x. Eu quero que o driver faça com que ele mova um pouquinho aqui, ele venha daqui até aqui. Ou seja, a gente já consegue saber quais os valores de transformação. se eu clicar e segurando o shift e arrastar para cá, eu sei que o valor mínimo vai ser 0.04 aproximadamente e mais 0.04. Então, a gente vai primeiro criar uma restrição. Eu vou vem aqui, criar um constraint do tipo limitar a posição. No espaço local, eu quero que seja apenas a propriedade do eixo x que vai de um lado para o outro. Então, y e z vai ser 0 mesmo. E o x mínimo vai ser aquilo que a gente viu lá. Eu vou colocar 0.04 negativo menos 0.04 0.04 e o máximo 0.04 que agora, então, eu consigo mover isso para um lado e para o outro. Agora, o que eu vou fazer é ligar esse valor aqui ao driver. Então, eu vou pegar o bone girarhost, copiar como driver e eu vou colar aqui. Vou colar o driver. Acontece que agora a gente vai precisar fazer uma pontinha porque o valor do driver ele está como 2. E a gente já viu que a gente tem valores pequenininhos de menos 0.04 até mais 0.04. E para isso, então, sabendo que o olhar, olhando para frente é 2, a gente precisa que quando esse valor aqui de girarhost for 2, a gente quer que a posição aqui seja 0. Logo, eu vou fazer o seguinte, eu vou editar esse driver e em vez de fazer com que seja o valor direto daquela propriedade, eu vou pedir para fazer uma expressão. Essa expressão, ela tem aqui uma variável que o valor gira, a propriedade gira rosto que a gente criou, o valor dela está como 2. Para que seja igual a 0, então, eu quero que essa expressão seja gira rosto menos 2. Ao fazer isso, olha só, ele já vem aqui para o centro e agora, quando eu faço isso aqui, ele vai virar 1, logo, a posição do rosto vai ser menos 1, porque ele pegou o valor aqui de 1, subtraiu 2, ele virou menos 1. Acontece que a gente criou essa propriedade de limitar a posição. Eu vou desligar ela aqui provisoriamente, que ele vai de menos 1 até mais 1. Ele vai pegar os valores e vai subtrair. Mas como a gente colocou essa limitação aqui, ele não vai muito longe. Então, agora, a gente tem isso aqui acontecendo. A gente tem, então, a sobrancelha, as pálpebras, os olhos e a boca respondendo a posição aqui do rosto, que por sua vez corresponde, ela tem essa posição do eixo X, que eu nem consigo mexer mais, porque ela já está com o driver, ela se move a partir da propriedade de girarosto. E esses outros elementos aqui de trás, eles têm aquela propriedade aqui do Time Offset, controlada também pela propriedade de girarosto. Então, a gente tem a sensação de que o Rick está girando o rosto dele de um lado para o outro. agora faltam só algumas propriedades que são simples. A gente vai criar aqui, control Z, eu vou selecionar aqui esses bones, alt G para a posição original, e aqui agora, como a gente tem várias posições para a sobrancelha, por exemplo, a gente vai de um até seis, a gente vai fazer aquilo que nós já fizemos outras vezes. Eu vou criar uma propriedade aqui no bone da sobrancelha, eu vou chamá-lo como sobrancelha, ele vai de um, o valor inteiro, ele vai de um até, eu esqueci quantos frames são, eu acho que são sete, deixa eu ver aqui, vou selecionar a sobrancelha novamente, são seis. Então, essa propriedade aqui, eu vou colocar um valor inteiro então, ela vai de um a seis, e eu quero que essa propriedade, eu quero copiá-la como driver, e vou criar um modificador time offset, e colar aquele driver que eu acabei de copiar. Então, eu vou manter aqui no modo fixed frame, ou frame fixo, eu vou colar o driver, e agora então, quando eu venho aqui na sobrancelha, eu consigo mover a sobrancelha e escolher aqui uma posição. A mesma coisa vai acontecer para as pálpebras. Nós temos aqui, eu acho que três posições de pálpebras. Então, novamente, eu vou criar aqui um modificador do tipo time offset, trazer aqui para cima, e nas pálpebras, eu vou criar para o bone da pálpebra uma propriedade chamada pálpebras. O valor inteiro vai de uma a três. Copio esse valor aqui como novo driver, e vou colar aqui no time offset. agora então, quando a gente seleciona a pálpebra, além de conseguir mover a vacina para baixo, a gente modifica a forma dela. E para a boca, idem. Então, é a última coisa que a gente vai fazer. A boca aqui, eu criei vários controles. então, nós temos aqui do 1 até o 17. Eu vou agora então, selecionar o bone da boca, crio aqui uma propriedade chamada boca, o valor inteiro de 1 a 17, confirmo, e clico no botão direito, copio como novo driver, e por fim, a gente vai concluir ao criar o modificador time offset, e colo esse driver aqui no modo frame fixo, porque agora então, a gente tem a possibilidade de controlar a boca, e modificar essa boca. Então, com toda a flexibilidade de poder girar o rosto, e fazer com que o rig ele consiga mover o rosto aqui de acordo com esses controles. Então, a gente já tem um rig bastante flexível. Certo, pessoal? essas aqui, então, são as propriedades que a gente vai precisar para fazer um movimento como esse de rotação. Isso aqui pode ser aplicado a vários casos, a gente pode obter mais posições de rotação, aqui eu utilizei apenas três, mas vocês podem fazer uma rotação de 90 graus, por exemplo, colocar várias posições para cá e para cá. O que eu recomendo é apenas vocês terem, então, uma posição central que vocês tenham essas posições invertidas para a esquerda e para a direita para conseguir fazer a mesma lógica de funcionamento. Certo, pessoal? E daí, para ter o nosso rig funcional, o que eu vou fazer é eu vou pegar esse controle do rosto que ele não vai ser movido, eu vou pressionar M e mover ele para uma camada oculta, que aqui é essa camada. e também vou ocultar outros ossos que não vão ser movidos, como, por exemplo, nós temos lá as canelas do personagem, né? Então, eu tenho aqui a canela e eu posso selecionar essas duas, pressionar M e mover para essa camada aqui, que eu vou mantê-la oculta, que agora eu consigo controlar aqui as coxas apenas, né? E os joelhos e os pés. E daí, eu vou selecionar as, os létices. Eles estão aqui, ó, eu vou ligar essa propriedade que fica aqui do lado do olhinho, que é desabilitar nas viewports, que é essa propriedade aqui. Eu vou clicar e arrastar de modo com que isso aqui fique oculto e agora eu tenho esse rig pronto para animar. Eu consigo agora selecionar o rig, tenho aqui os controles do jaleco, eu consigo controlar melhor aqui a rotação dos desenhos dos pés com a substituição, posso, inclusive, mover o joelho, os braços, e aqui ele aconteceu um problema porque eu estou animando aqui não na vista da câmera, né, então daí ele girou um pouquinho além do que eu queria, mas aqui está fácil de corrigir. E é isso, pessoal, agora então nós temos o necessário para fazer o rig um pouquinho mais completo aqui para nossos personagens de recorte no Blender para poder fazer a animação deles em outras oportunidades. Na aula que vem eu vou agora demonstrar como animar esse rig e a gente poder fazer coisas como sincronia labial e coisas semelhantes. Certo, pessoal? Então, obrigado e até a próxima aula. Tchau.